Abra comigo por favor, Evangelho de São Lucas, capítulo 19 Pergunta para quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia? Lucas capítulo 19, acharam? Celular não é Bíblia Contém A, mas não é A Lucas capítulo 19, acharam ou não? Nós vamos falar agora sobre um dos personagens mais podres da Bíblia E que experimentou a Divina Misericórdia E não é o filho pródigo Acharam? Qual que é o nome do personagem? Eu acho que era da região do Santa Mar ali, o Zaqueu Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade Havia ali um homem muito rico, chamado Zaqueu Chefe dos Recebedores de Impostos Ele procurava ver quem era Jesus Mas não conseguia, porque ele era de baixa estatura Então ele correu adiante Subiu em um cicômoro Que é uma árvore gigante Para o ver quando ele passasse por ali Chegando Jesus Aquele lugar e levantando os olhos Jesus viu-o e disse Zaqueu Desce depressa meu filho Porque eu preciso hoje ficar em tua casa Então ele desceu depressa Recebeu alegremente Vendo isso, todos começaram a murmurar Dizendo Ele vai se hospedar na casa de um pecador Olha a Divina Misericórdia aí Zaqueu Entretanto de pé Se colocou diante do Senhor E disse Senhor Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres E se eu tiver defraudado alguém Restituirei o quádruplo Então Jesus disse Hoje a salvação entrou na tua casa Porque também você é filho de Abraão Pois o filho do homem Veio para procurar e salvar aquele que estava perdido Palavra da salvação Glória a nós Beija a sua Bíblia E vamos aplaudir a palavra de Deus Fala para quem está do seu lado Presta atenção no que ele vai falar Não é novidade para você Que o povo que Deus amou primeiro na Bíblia É o povo de Israel A partir da luta de Jacó com o anjo Israel passou a ser Aquilo que conhecemos hoje Como o povo judeu A paixão que Deus tem por Israel É avassaladora A ponta de dizer Israel eu troco reinos por ti Pode uma mãe esquecer do teu filho E ainda que houvesse Eu jamais te esqueceria Eis que estás gravado na palma da minha mão E eu tenho sempre sobre os meus olhos A sua lembrança Foi eu quem te ensinei a andar Deus ama esse povo judeu loucamente Não é assunto para agora Mas aqui a gente encontra Algumas explicações Entre essa guerra De Hamas e Israel Fala para quem está do seu lado Deus é apaixonado por Israel Deus é apaixonado por Israel Fala para quem está do outro lado Deus é apaixonado por Israel Deus é apaixonado por Israel Apenas te lembrando Que Jesus era judeu O povo de Israel Tem dois inimigos mortais na Bíblia O primeiro são os samaritanos E Jesus vai quebrar isso Ao meio dia no poço de Jacó Quando encontrou com aquela mulher Que já estava no sexto marido Que também não era dela O segundo povo Que Israel é inimigo mortal É sobre isso que nós vamos falar Os publicanos Diga comigo os publicanos Fala para quem está do seu lado O povo de Israel Detesta os publicanos Me pergunta por que Que eu vou te contar Pergunta para quem está do seu lado Por que que o povo de Israel Detesta os publicanos Eu vou te explicar O povo de Israel É uma nação rica Eu tive a oportunidade De ir na terra santa E é maravilhoso Porque tudo de tecnologia Parte de Israel Não parte dos Estados Unidos Os Estados Unidos Compram de Israel O povo de Israel Consegue plantar bananeira No meio do deserto E fazer a água chegar lá Tudo de marketing De inteligência De tecnologia Tudo relacionado ao espaço A estudo Há uma unção especial sobre eles É por isso que não tem judeu pobre Mas por que não tem judeu pobre? Eles cumprem na Bíblia A forma correta De lidar com dinheiro O judeu paga 10% do dízimo Para a sinagoga E além de pagar o seu dízimo Ele também ajuda na oferta Ele também dá esmola Ele também pratica caridade E ele também investe na obra de Deus Há uma unção de multiplicação Fantástica no povo de Israel Eu tive a oportunidade De pregar no Japão E quando você vai Na principal avenida de Tóquio Onde está o centro comercial da Ásia Só tem judeu Eu tive a oportunidade De pregar na Inglaterra E quando você vai Na principal avenida de Londres Onde fica todo o comércio da Europa Só tem judeu Quando você chega aqui No centro comercial da América Latina Aqui em São Paulo Na avenida Paulista Só tem judeu Não existe judeu pobre O centro comercial financeiro O símbolo da prosperidade na Bíblia Está no povo de Israel Pergunta para quem está do seu lado Você está entendendo Ou não está entendendo Hashtag fica a dica Dízimo Oferta Esmola Caridade Investimento E prosperidade Diga aleluia Aleluia E o padre Clécio agradece Diga aleluia Aleluia Fala para quem está do seu lado O segredo bíblico da prosperidade Segredo bíblico da prosperidade É aliança financeira com a casa de Deus É aliança financeira com a casa de Deus Não faz parte da pregação Mas vamos abrir aqui uma aspas Diga amém quem está me ouvindo Amém É uma covardia a igreja protestante Pegar símbolos do judaísmo Para seduzir as pessoas A dar dinheiro Vendendo judaísmo como rico Para você ficar rico também Como assim Moisés O templo de Salomão é um absurdo Porque trazer o judaísmo Para a igreja protestante Não tem fundamento O pregador que usa a estrela de Davi Não tem fundamento A estrela de Davi na igreja de crente A estrela de Davi é um símbolo do judaísmo Não tem fundamento O pastor se vestir de saco E colocar o Kipá Aquele coitezinho na cabeça Quem faz isso é o Rabino Mas é para falar de dinheiro Usando o judeu como símbolo de prosperidade O Minorá Que é aquele castiçal de sete velas É um símbolo que fica do lado da arca da aliança Então é uma covardia a igreja protestante Se encher de judaísmo Isso é quase que uma apropriação cultural Para poder vender a ideia De que se você fizer o que eles pedem Você será rico como os judeus Isso é uma covardia Mas uma coisa é fato Não há judeu pobre Fecha aspas Aplaudem quem está me ouvindo E se judeu é próspero Diga amém Amém Por que judeu não gosta de publicano? Porque o publicano é a raça de cobrar imposto E arrancar o dinheiro do judeu Carinhosamente eu estou falando aqui Não estou falando de corrupção Na classe dos publicanos Estavam os contadores Os advogados trabalhistas Aqueles que trabalhavam com os recursos tributários Os funcionários da Receita Federal Quem são os publicanos? É aqueles que quando abrem os olhos Há cifrões passando em seus olhos E quem é o chefe do chefe do chefe do chefe dos publicanos? O Zaqueu Fala para quem está desse lado Esse cara é podre Zaqueu é corrupto Zaqueu é um lixo Nem em Israel Nesse momento Há mais de 200 coletorias de imposto Se você soltar um pum Você tem que pagar imposto E quem é que recebe esse imposto? O Zaqueu Se você quiser montar um pedágio Você tem que pagar os royalties Para o Zaqueu Se você quiser colocar um estacionamento no shopping Você precisa pagar os royalties Para o Zaqueu Zaqueu sobrevive de mais de 200 coletorias de imposto O cara não anda sem segurança O cara não aparece publicamente O cara vive entre muros, cachorros e câmeras Porque o cara é podre Todo mundo quer matar esse filho de uma égua desse Zaqueu Fala para quem está desse lado É por isso que o judeu não gosta de publicano E o publicano mais podre da Bíblia É esse Zaqueu Que não tem tamanho Mas não presta Pergunta para quem está do seu lado Você está entendendo? Você me deve um pix Eu estou ensinando a Bíblia de graça para você Diga amém Só tem um detalhe Me pergunta qual é? Jesus disse que O filho do homem Não veio para os sãos Porque o são não precisa de médicos Ele veio para os doentes A misericórdia precisa pegar esse cara Não precisa? A Bíblia diz que então Numa quinta-feira à tarde Jesus está passando pela cidade de Jericó O que é a cidade de Jericó? É onde fica a mansão Com o heliporto do Zaqueu Zaqueu mora num condomínio de luxo Só que Jesus está passando pela cidade Diga amém? Amém A Bíblia não diz Mas eu estou dizendo Naquele dia é feriado Diga amém? Amém Por que é feriado? Porque ninguém quer trabalhar Todo mundo quer escutar Jesus pregar Diga amém? Então Zaqueu fala Eu gostaria de comer o McDonald's Então senhor O McDonald's hoje não está funcionando Por que? Porque os funcionários do McDonald's Estão vendo um judeu Que vai pregar hoje à tarde Então eu quero pizza Não tem pizzaria aberta senhor Porque todos os donos de pizzaria E funcionários estão fechados Porque querem ver um judeu Tudo que Zaqueu quer Não tem Por que não tem? Porque a cidade parou É feriado O maior judeu da história da humanidade Está na casa do cara mais podre Da história da Bíblia Alguém está entendendo? Sim ou não? Sim Por causa disso O Zaqueu Decidiu sair na rua Isso é inédito Para saber que porcaria é essa Desse judeu Que fez a cidade inteira Caminhar em torno dele A Bíblia diz que Jesus está pregando Diga amém? Amém E quando Jesus está pregando O Zaqueu está tentando ouvir Diga amém? Amém Mas ele não consegue Porque ele é desse tamanho aqui Gostaria que você soubesse Que tudo que eu já estudei de Bíblia Não tem nada a ver ele ser baixinho É apenas um fato O Zaqueu é pequeno É só isso Mas porque ele é pequeno Ele não consegue entender O que está rolando Então ele sobe numa árvore Chamada o sicômoro Qual é o nome da árvore? Sicômoro Ele entende que lá de cima Ele vai ver o que está rolando lá embaixo E Jesus está pregando Diga amém? E de repente Jesus fala Só um pouquinho pessoal Zaqueu Desce daí Porque hoje eu quero dormir E jantar na tua casa Pode aplaudir Pode aplaudir Diga comigo O nome disso é divina misericórdia Jesus não veio para os sãos Os sãos não precisam de médium Ele veio para os doentes Ele veio para aquele que estava perdido Ele veio para as ovelhas perdidas Da casa do pai Zaqueu é o símbolo de quem não presta E Jesus ama quem não presta Jesus ama quem não presta Tanto é que a Bíblia diz Que imediatamente Todo mundo começou a resmungar Absurdo 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 Ah, eu estava gostando Da pregação dele Mas agora eu entendi É tudo politicagem Ele quer comer na casa do rico Com certeza vai rolar vinho Lá hoje à noite E todo mundo começou Não, Zaqueu não Zaqueu não Zaqueu não Alguém me ouve Diga amém Fala para quem está do seu lado Tem solução para os Zaqueus Da sua casa Quem tem um Zaqueu em casa E acredita que hoje a misericórdia Vai alcançar Levanta a mão e fala Eu creio Eu creio Diz eu creio Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Vai Jesus visita o Zaqueu Da minha casa agora Diga amém E pode abaixar a sua mão Acabou o culto Zaqueu desceu Todo mundo está resmungando Os dois se abraçaram E estão indo para a casa de Zaqueu Diga amém Eu vou, eu vou Para casa agora Eu vou No meio do caminho Zaqueu falou Para, para, para Antes do Senhor chegar lá em casa A gente precisa fazer uma reunião Em cima da árvore Eu estava escutando A sua pregação Meu coração queimou E eu tenho duas revelações Para te fazer A primeira delas Eu darei a metade De tudo que eu tenho Para os pobres Pode aplaudir E Jesus falou Muito bem garoto E a segunda revelação Ele disse A lei de Moisés No livro dos Levíticos Capítulo 5 E no livro do Êxodo Capítulo 6 Diz que quando alguém rouba Alguém Devo devolver em dobro A minha vontade de mudar É tanta Meu coração está tão Apaixonado com o Senhor Que cada pessoa que eu roubei Eu não devolvarei o dobro Eu devolvarei o quádruplo Quatro vezes mais Cada pessoa que eu roubei Pode aplaudir Você não entendeu O Zaqueu quebrou Ele roubou todo mundo Se ele vai dar metade dos bens Para os pobres E a outra metade Ele vai devolver Quatro vezes mais Cada pessoa que ele roubou Nesse momento Zaqueu está morando em Santo Amaro Quebrado Fala para quem está do seu lado A misericórdia quebrou Zaqueu Só tem um detalhe Me pergunta qual é Não tem nenhuma oração Sem resposta Diga amém Tudo aquilo que a gente fala com Deus Se fala duas coisas Volta duas coisas Se fala cinco coisas Volta cinco coisas Quantas coisas aqui Eu falo para Jesus Então Jesus também Precisa falar duas coisas Diga amém Então Jesus falou Respira calma Você falou duas coisas Agora eu também tenho duas coisas Para te falar A primeira coisa Que eu quero te falar É que o filho do homem Veio para salvar aquilo Que estava perdido A partir de hoje Você também é filho de Abraão Do mesmo jeito Que o meu pai ama os judeus Ele ama você A partir de agora Eu acredito que nesse momento Zaqueu começa a chorar Quem me ouve diga amém Enquanto Zaqueu está chorando Jesus fala Engola o choro Que eu tenho a segunda revelação Para te falar Zaqueu levanta a cabeça E Jesus diz Hoje a salvação entrou Na sua casa Fala para quem está do seu lado O nome disso é misericórdia Horrível, horrível, horrível Fala para quem está do outro lado O nome disso é misericórdia Misericórdia Aqui está o ciclo da misericórdia E o ciclo da misericórdia Misericórdia é composto É composto por quatro coisas Diga comigo Subir na árvore Subir na árvore Subir na árvore Ouvir a palavra Ouvir a palavra Dois passos concretos Dois passos concretos E salvação familiar E salvação familiar Você não entendeu Parabéns para quem está anotando O ciclo da misericórdia Está na vida Diga comigo Subir na árvore Ouvir a palavra Duas decisões práticas E salvação familiar Então se você quiser Experimentar misericórdia A gente vai ter que viver Essas quatro coisas agora Carinhosamente Eu estou chamando você de Zaqueu Ok? Então assume aí Fala eu sou esse Zaqueu aí As mulheres falam Zaqueu mesmo Que não tem Zaqueia Nome próprio não tem feminino Bate no seu peito e diz Eu sou esse Zaqueu aí Eu sou esse Zaqueu Fala para quem está na esquerda Direita, frente, atrás Embaixo, em cima Do lado do outro Você é o Zaqueu Eu sou o Zaqueu Primeira coisa que Zaqueu fez Para experimentar a divina misericórdia Diga comigo Subiu na árvore Subiu na árvore Eu gostaria que você soubesse Que subir na árvore Na verdade é Descer do pedestral E se humilhar Não estou chamando ninguém de corrupto Mas é como se um juiz Um promotor Um prefeito Um vereador Alguém do Supremo Tribunal Federal Governador do Estado Chegasse aqui agora E subisse na árvore Para me ouvir pregar Isso é humilhante Então, no patamar De Zaqueu Subir na árvore Significa Clista quebrada Saltinho quebrado Descer do pedestal Não tem misericórdia Se você não colocar o rabinho Entre as pernas E dizer Eu sou miserável Fala para quem está do seu lado Desce da árvore Aí vai Fala para quem está do outro lado Então sobe da árvore É louco Porque na prática Ele subiu na árvore Na teoria Ele desceu Um nível Eu trabalho com terapia De casais Há 15 anos E qual é o maior problema De atender um casal Nenhum dos dois Quer subir na árvore Mas é assim Eu não faço um carinho nela Porque ela não faz comigo Porque você é um idiota O que que Jesus falou Tudo aquilo Que quereis Que alguém vos faça Façais vós primeiro Então eu faço um carinho Eu levo um café na cama Eu dou um buquê de flor Eu chamo ela de meu amor Não é porque ela me faz E nem quer em troca É porque faz parte Do meu casamento Agradá-la Qual que é o nome disso? Subir na árvore Então as vezes Você chama o marido Para conversar E pede a esposa Para ficar lá fora Quando ela conta a história Você fala Você casou com Lúcifer O seu marido é o diabo Aí você pede ela Para sair Chama o marido Quando ele conta O que está acontecendo Você fala Sua esposa É Lúcifer É o demônio Quando você chama os dois Você vê que os dois Se merecem Nenhum dos dois prestam Fala para quem está Do seu lado Porque ninguém Quer subir na árvore Se você quiser Educar seus filhos Vai ter que subir na árvore Se você quiser Resgatar seu casamento Vai ter que subir na árvore Porque fundadores De comunidades E párocos Sofrem tanto Para educar O povo na fé Porque ninguém Quer subir na árvore É muito mimimi É muito disse-me disso É muita fofoquinha Porque nem porque falaram Porque não me convidaram Porque não me abraçaram Porque não me agradeceram Porque não me visitou Porque não foi na minha casa É muito mimimi Fala para quem está do seu lado Vamos subir na árvore Vamos subir na árvore O demônio existe? Existe A Bíblia fala do diabo 97 vezes Começa no livro do Gênesis Capítulo 3 Termina Apocalipse Capítulo 12 Demonologia Exorcismo Libertação Infestação Tudo isso existe? Existe Mas os problemas da igreja Não são demônios O problema da igreja São as pessoas Porque é um bando de Zaqueu É porque no momento Mais importante da minha vida Eu achei que o padre Mas tudo bem Eu não estou reclamando A gente faz É para Deus Ah, vai para a merda Fala para quem está do seu lado Caça uma árvore Para você subir, filho Alguém fala para esse rapaz De bigode aí Que eu não quis falar para ninguém Alguém fala para ele Caça uma árvore Para subir Fala para quem está do outro lado Vamos caçar uma árvore Vamos subir na árvore Vamos subir na árvore A pessoa canta mal Não acerta um tom E até o salmo é ruim E a gente não pode falar Que ela precisa melhorar Porque senão ela abandona a igreja Aí ela fica na igreja E a gente que se ferra Mas é um zaqueu Ninguém pode corrigir Não aceita sentar no banco Não pode falar nada É muito mimimi Cheio de egolatria A gente só pensa em si Porque é meu bem estar Porque me acolheram Porque me amaram Porque é do jeito que eu achei Porque a missa está demorando muito Porque a homilia está muito grande Eu acho que não precisa disso tudo Vai caçar uma árvore Para você subir, nego Fala para quem está do seu lado Não tem vitória Para quem não sobe na árvore Não tem vitória Para quem não sobe na árvore Quem não quis subir na árvore Adão E ferrou com a humanidade inteira Quem subiu na árvore O novo Adão Jesus Que foi obediente Obediente até a morte Morte de cruz Por isso o Pai lhe deu um nome Que está acima de todo nome No qual esse nome Todo joelho se dobra No céu, na terra, no inferno E toda língua proclama Para a glória do Pai Que quem subiu na árvore É o Senhor Quem não quis subir na árvore É a Eva E quem subiu na árvore É a nova Eva Que no Magnífica cantou Porque ele olhou Para a humildade Da sua escrava Qual que é o nome disso Subidora de árvore Quem não quis subir na árvore Lúcifer E quem subiu na árvore Miguel Que disse Eu também não concordo Mas quem como Deus Cala tua boca Anjozinho Sem vergonha Fala pra quem está do seu lado Vai caçar uma árvore Pra você subir, nego Eu ainda estou tentando Entender Esse papo Do desemprego No Brasil Porque eu sou amigo De empresários Que diz Moisés Eu estou contratando Mas ninguém quer trabalhar A mulher chegou na minha casa Limpou a casa um dia No outro dia não foi E começou a apostar Que estava bebendo Churrasco Ninguém quer trabalhar Aí a molecada Que não lava um copo Não lava nem a própria cueca Não sabe lavar calcinha Que a mãe que lava Está fazendo faculdade Mas quer ganhar bem Trabalhar em horário comercial No ar condicionado E cargo de chefia Por isso que está desempregado Porque a vida não é assim Você põe o currículo na gaveta E aceita o que pintar E se você for fiel no pouco Deus vai te confiar mais E amanhã vai abrir uma porta pra você Então a igreja É um lugar complicado Eu já fui chefe De empresa grande Empresa você manda pra merda Manda embora Não está fazendo aquilo Que é pago pra fazer Rua Põe o outro no lugar E na igreja A gente tem que amar Tem que acolher Tem que esperar o processo Das pessoas Enquanto isso A gente vai subindo na árvore E vendo um monte de gente É porque inclusive Não sei pra que Subir na árvore E você dizendo Era você que tinha que subir Imbecil Alguém comunga Do que eu estou falando? Fala pra quem está do seu lado Não tem misericórdia Pra quem sobe na árvore Você repetiu Mas nós erramos a fala Não tem misericórdia Pra quem não sobe na árvore Vai um, dois, três e Olha pra quem está do seu lado Com a cara bem feia Alguns tem por natureza E diga Bora subir nessa árvore logo Moisés Como é que sobe na árvore Rabinha entre as pernas Salmo 50 Minha culpa Minha culpa Minha tão grande culpa Foi contra vós que eu pequei O pecado anda sempre A minha frente Eu já nasci culpado A minha mãe já me gerou Pecador Me lava Me deixa me branco Como a neve É misericórdia Eu errei mesmo Eu preciso de ajuda mesmo Eu sou terrível mesmo Eu não sou marido carinhoso mesmo Eu estou deixando meu marido Carente mesmo Ele está na prostituição Porque eu não namoro mais com ele Por isso que ele tem senha no celular Porque ele está descontando Em pornografia Aquilo que ele não tem dentro de casa Mas eu vou mudar Eu quero mudar Eu quero mudar Aí os filhos falam Mamãe está mudando Papai está mudando Então nós vamos mudar também Mas tem que subir na árvore Poxa Ó Menos 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 Fala para quem está do celular Depois que sobe na árvore A Bíblia diz que Isaqueu Por cinco minutos A Bíblia não falou cinco minutos Eu que estou falando Por cinco minutos Diga amém Amém Escutou a pregação Da palavra E o coração ficou inflamado Tão inflamado Que daqui a pouco Ele vai dar dois passos concretos Mas ele ainda está em cima da árvore Diga amém Amém E escutando a pregação Diga amém Amém Quem falou isso? São Paulo A fé vem pelo ouvido E pelo ouvir da pregação Segundo passo para experimentar a misericórdia Você precisa escutar a palavra E aqui eu vou defender o meu peixe Como pregador Eu faço trinta pregação por mês Alguns meses trinta e cinco Eu vou defender o meu peixe Hoje na igreja nós queremos cura Nós queremos milagre Nós queremos vitória Nós dançamos Nós suamos Nós comemos Nós compramos Mas nós não queremos escutar a palavra Aliás Já tem pregador pregando sem a Bíblia Já tem pregador pregando com tablet Já tem pregador contando historinha Fazendo todo mundo chorar Sem abrir um texto da Bíblia Já virou uma bagunça Já tem pregador que virou palestrante motivacional Gente É a palavra que cura É a palavra que salva É a palavra que liberta Como diz a carta aos hebreus A palavra é como uma espada de dois gumes Que vai até a divisão da alma e do espírito Quem falou que o ser humano tem alma e espírito Não foi Freud Não foi a psicologia Não foi a psicanálise Que quem falou que o ser humano tem alma e espírito Foi a palavra Porque a palavra tem o poder De ir até a divisão da alma e do espírito Quem escuta a palavra muda Quem escuta a palavra muda Eu já preguei para a empresa Para a multinacional Para delegado Juiz Promotor Magistrado Comunista Feminista Gente ateu Pagão E eu fiz todo mundo Engolir a palavra Porque a palavra é viva e eficaz Quando você escuta a palavra A palavra liberta E conhecereis a verdade E a verdade Os libertará Fala para quem está ensinando Você precisa escutar pregação 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 Vai Tira desse pendrive do inferno Esse bando de música De corno Que só fala de motel Que cestou Que vai tomar uma Larga essa sofrência Escuta a palavra Enche o seu pendrive de pregação E vai dizendo Jesus me seduz Me joga na parede Me chama de lagartixa Me deixa doido Como os discípulos de Emmaus Que dizeram O nosso coração Queimava Quando ele Nos pregava As escrituras Pode aplaudir Que maravilha O que fez Aquele experimentar Misericórdia Não foi um coach Nem um palestrante Motivacional Foi um judeu Pregando a palavra Fala para quem está Do seu lado Você tem que escutar A palavra Fala para quem está Do outro lado Bora escutar A palavra Pega uma caneta Pega um papel Começa a escutar A pregação Começa a notar O que te chama atenção Aí um dia Você não tem nada Para fazer Não vai para o Netflix Não Começa a passar A limpa As pregações Que você já escutou E a palavra Começa a saltitar Diante dos seus olhos Ela começa a queimar E as coisas Vão ficando natural Tudo que você precisa Tem na palavra Outro dia Eu fui dar uma palestra Sobre educação de filhos Numa faculdade Eu achei na Bíblia 52 textos da Bíblia Ensinando a criar filho Por que a gente não sabe Criar filho Porque a gente não lê a Bíblia Está tudo na Bíblia Aí essa semana Eu fui dar uma palestra No SEC Coisa que não é muito Meu natural Foi eu e minha esposa Dar uma palestra No encontro de casais Da catedral No SEC Nós achamos na Bíblia 47 textos Ensinando como uma mulher Se porta E como um marido Se porta Por que a gente não vive bem Porque a gente não lê a Bíblia A Bíblia ensina Arquitetura A Bíblia ensina Sobre topografia Se você quiser Construir uma ponte O metrô Você nem precisa Do engenheiro A Bíblia ensina Fazer topografia Tubulão A Bíblia ensina Tudo o que você precisa Torre, projeto Tudo Tudo o que você precisa Está na palavra Fala para quem está do seu lado Você precisa ouvir a palavra Ler a palavra Comer a palavra Se apaixonar pela palavra Alguém me ouve? Sim O que é que bagunçou A cabeça e o coração Do filho da mãe Do Zaqueu? A pregação Da palavra Fala para quem está do seu lado Primeiro sobe na árvore Primeiro sobe na árvore E segundo escuta a palavra E segundo escuta a palavra Inclusive deixa eu Ajudar o padre Clécio aqui Metade da Santa Missa É a liturgia da Palavra E a outra metade É a liturgia Eu cá É interessante São Jerônimo dizer Que a igreja Venera A Sagrada Escritura Tal qual Venera As Sagradas Espécies Ou seja Dentro de uma missa As duas liturgias Tem o mesmo valor Então você tem a obrigação De desejar escutar As homilias Assim como você deseja Comungar A hóstia Nossa eu mesmo vou aplaudir Ficou muito bom isso Uau Uau Fala para quem está do seu lado Se a partir de hoje Você cochilar numa homilia Você vai para o quinto dos infernos Demônio Lá na minha diocese Nós tivemos troca de bispo Recentemente O nosso bispo parou De celebrar a missa De uma hora E começou a celebrar Uma hora e meia E gastava quarenta minutos Nas homilias O povo fez Baixo do sinado Começou a reclamar Que eu não gostei desse bispo Que as homilias É muito longas Aí o bispo falou Gente se eu sou bispo Não catequizar vocês Na homilia da catedral Quem vai catequizar vocês Muitas pessoas Procuram um horário Que não é o horário do bispo Porque não tem paciência Porque esse bispo fala muito Mas era geração do Instagram Geração do Facebook Geração do Youtube Geração do Netflix Geração que está entupida De remédio para ansiedade As estatísticas dizem Que hoje o brasileiro 78% da população Está sofrendo de ansiedade Está todo mundo surtadaço No rivotril Aí vai para a igreja Para escutar a palavra Para entender o que tem que fazer Diga amém Amém E reclama Que não quer ouvir Porque Levanta sua mão direita Eu falei Eu recebo Moisés Eu recebo Moisés Paixão pela palavra de Deus Paixão pela palavra O segundo passo da misericórdia Segundo passo Escutar a palavra Ouvir a palavra Entender a palavra Me apaixonar pela palavra Ser batizado na palavra Ser transformado na palavra Porque a palavra cura, salva e liberta E nem o poder das trevas pode com a palavra Pode aplaudir quem está me ouvindo Ai Moisés Eu tenho a sobrinha minha Que está no hospital Ela precisa tanto Da divina misericórdia Manda ela subir na árvore Aproveita que ela está no hospital E manda ela subir na árvore Que talvez É só o hospital Para quebrar ela Tem gente Que a única forma De quebrar É um leito De hospital Nesse caso A cama É árvore Quem copiou a revelação E aproveita que ela está acamada Manda ela escutar a palavra Leva uma bíblia para ela Leva um pendrive para ela Mete Moisés Rocha No ouvido dela É a oportunidade que ela tem De quando sair dessa doença Dar passos concretos E a salvação entrar na casa dela Então nós não estamos rezando Para ela ficar curada Nós estamos rezando Para a obra de misericórdia Acontecer de verdade Porque ela pode até parar De sentir dor E continuar Sem subir na árvore Sem escutar a palavra Sem dar passos E com a casa Não salva A misericórdia Não é para dar benefício Para as pessoas É para salvar A vida das pessoas Alguém me ouve? Terceiro passo Da misericórdia Diga comigo Subi na árvore Entendi a palavra Dois passos concretos Dois passos concretos Nesse caso aqui O problema de Zaqueu Era dinheiro E o seu Qual é? Você precisa dar Agora Hoje Agora Antes do almoço Embora já me falaram Que mais de 200 pessoas Almoçaram Vocês são da roça? Vocês comem 10 horas da manhã? Não vem ao caso Não vem ao caso É só desabafo Eu preciso falar Senão eu fico louco Fala para quem está do seu lado Antes do almoço Você tem que dar dois passos Ah Moisés Eu estou rezando Para Deus me dar paciência Deus não vai te dar paciência Deus vai mandar você Dois passos Passo número um Eu preciso calar a boca Eu vou fazer jejum de língua Toda sexta-feira Passo número dois Eu vou ficar sem rede social Porque está me gerando ansiedade E porque está gerando ansiedade Eu estou falando pelos cotovelos E esse é o problema da minha casa Deu dois passos A misericórdia te ajudou A paciência veio Os problemas acabaram O problema é que a gente Fica transferindo as responsabilidades Então você chega na igreja E fala Ai senhor Eu estou pedindo Que o senhor resgate O meu casamento Dá passo concreto Começa a levar café na cama Começa a dar buquê de flor Volta a namorar de novo Arruma o cabelo Chama a mulher para sair Leva ela para jantar Faz um agrado Ela no princípio Vai achar estranha Porque você é um ogro Você nunca fez isso Mas depois ela vai começar a gostar Ela vai ver que não é por interesse E aí vai acontecer uma simbiose Porque a graça Começa a percorrer na sua casa Daqui a pouco Um quer agradar mais o outro Do que o outro E os dois passos concretos Fez a misericórdia salvar a sua casa Tem coisa que não é rezar São passos concretos Alguém me ouve? Diga para quem está do seu lado O problema de Zaqueu é dinheiro E o seu? Talvez o seu seja dinheiro também Esses dias eu atendi Uma médica Irmão ore pelo meu casamento Falei o que está acontecendo Então Tenho trabalhado muito Eu trabalho no Unimed Eu trabalho no plantão Eu trabalho na UPA Eu trabalho no SAMU Eu presto serviço no hospital Eu volto para casa A cada dois de meio Quando eu chego Meu marido dormiu Quando eu saio Meu filho já foi para a creche Daí dois dias eu volto Eu falei Filha, você é um demônio O nome disso é feminismo Senta com seu marido E fala Nosso casamento está acabando Porque a gente não namora mais Porque eu não paro em casa Eu não faço uma comidinha A gente não assiste uma TV junto Nossos filhos estão sendo criados Pelos outros É a avó que busca Esses meninos nem me vê crescer Então a partir de agora Se vira com as contas Eu vou fazer plantão Só duas vezes por semana Não trabalho no final de semana Porque a nossa casa É mais importante Do que a minha vida de médica Olha o Espírito Santo falando Que aqui no meio de nós Tem umas enfermeiras Que a sua família está acabando Que você trabalha em três lugares Fala para quem está do seu lado Chupa essa manga aí, bebê Reza pelo meu casamento Não, 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 não Diga comigo Dois passos concretos Dois passos concretos Esses dias um rapaz me pediu ajuda Porque não consegue sair da prostituição E está escondendo tudo isso Da esposa através da senha do celular Irmão, pede a Deus a graça E a graça dizendo Não me pede nada Não, não me pede nada A graça está dizendo Diga a ele Primeiro, troque a senha do celular Ou tire a senha do celular Porque como é que uma pessoa Dorme com você E entrega o corpo dela para você E não pode ter acesso Ao celular que você tem Então esse negócio de homem casado Com senha no celular É para esconder putaria Com certeza Segunda coisa Troca o chip do seu celular Porque aí amante não tem Prostituta não tem Amigo de cachaça não tem E aí a graça vai te ajudar Por que ela vai te ajudar? Porque você deu dois passos concretos Tem coisa que não adianta rezar Sacode quem está do seu lado E fala Tem que dar passos Tem que dar passos Está entendendo, brother? Diga comigo O problema de Zaqueu é dinheiro E o meu qual é, Moisés? Quando é que você vai dar Esses dois passos? Agora, antes do almoço Esses dias para trás Eu fui pregar Numa região de agronegócio No Mato Grosso Eu nunca vi Tanto jato particular Senta aí, mano Está todo mundo olhando para você Senta aí O povo já não consegue Escutar a pregação Você levanta Todo mundo olha para você E vira uma merda Podem olhar para mim de novo Ou quer que eu vou embora? Eu estou doido para ir embora Fui pregar Numa região de agro Fiquei hospedado Em uma casa de 5 milhões L Porto Segundo as estatísticas Casa sim, casa não É o lugar por mais metro quadrado Que se tem avião particular O cara falou Não, liga não Meu avião te leva embora No final da pregação O rapaz falou Moisés Eu queria te pedir ajuda Para o meu casamento Falei O que está acontecendo? Falei Ah, tem 6 anos Que a gente casou E a gente vive muito mal Falei Mas vive mal por quê? Só uma pergunta Aquela caminhonete é sua? Então É dos negócios do meu pai Falei Ah, legal Você mora onde? Então Eu moro Nas fazendas do meu pai Eu falei Você trabalha com o quê? Então É porque o meu pai planta soja Eu trabalho com o meu pai Falei Já descobri o problema A sua mulher tinha que ter casado Era com o seu pai Você casa com o homem Que o trabalho dele É o dinheiro do pai A caminhonete que ele anda É da empresa do pai A casa que ele mora É no terreno do pai Como é que o cara Vai fazer a mulher feliz? Isso não é homem Isso não é homem Aí eu falei Diga para o seu pai Que tudo que ele conquistou É dele Parabéns Mas que você quer conquistar Aquilo que é seu Então arruma um emprego Ganha pouco Sai da caminhonete Desce para um palho Começa a mostrar Para a tua esposa Que você tem honra E aí valoriza ela E eu digo para você Que o seu casamento Vai melhorar 100% Ou então peça a ela Para casar com o seu pai Diga para quem está do seu lado Dois passos concretos Dois passos concretos Eu vou te dar 15 segundos Contado no meu relógio Para você pensar Quais são os dois passos concretos Que você precisa dar ainda De manhã Embora tenha gente Que já almoçou Você precisa ligar para alguém Você precisa pedir perdão Você precisa abandonar um emprego Ah Moisés Porque em tempo de crise Glória a Deus Que eu tenho dois Glória a Deus Não filho Você está caminhando para merda Fique com um filho Pensa aí Eu estou só te ajudando Esse dia Eu fui pregar Quatro horas Quatro horas para rezar Com o Frei Gil O dia inteiro em casa É canção nova Ela não tem paciência Com a gente A gente não conversa Eu fico o dia inteiro No quarto Ela nunca entrou No meu quarto Qualquer coisa que eu falo Ela manda calar a boca Eu falei Filha se eu tivesse Uma mãe dessa Eu estava pior que você Eu estava inclusive Já fumando maconha Crata e junto Fiz uma oração por ela Pedi a Deus Para dar ela paciência Para lidar com a mãe Da igreja Porque tem que ter Muita paciência Para lidar com a mãe Dessa Quando eu saí lá fora Ela falou E aí O que você achou Eu falei Eu já descobri Os problemas dela O problema dela É a senhora Eu quero que a senhora Entra no quarto agora Coloque a sua filha No colo E diz Filha Eu errei Porque eu tenho sido Uma porcaria De uma mãe E o meu passo concreto É esse Nós vamos ser amiga A gente vai se falar de novo Eu quero que a gente Fique junto Eu prometo ser uma mãe melhor E se há muito tempo Eu não disse que te amo Eu te amo a partir de agora Levei ela no quarto Arrumou um choreiro No final do dia A menina já tirou A unha de preto Já tirou A borrada do olho A única coisa que ela queria Era um colo E a mãe querendo Uma oração de cura E libertação na filha Fala para quem está do seu lado Não é rezar É passos concretos Será que alguém Pode chegar em casa Hoje E pedir perdão Para o filho E tentar melhorar Porque você trabalha Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Que é o único dia De você ficar com a família Aí você arruma Dez machos E vai andar Oitenta quilômetros De bicicleta Aí segunda-feira Você trabalha de novo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Aí domingo Que é o dia De você ficar em casa Porque tem quinze dias Que você não fica em casa Aí você vai almoçar Na casa da sogra Dorme Ronca Igual um porco E no final do dia Vai assistir São Paulo e Santos Santos e Palmeiras Falando nisso Hoje tem cruzeiro e atlético Fala para quem está do seu lado A misericórdia Atinge quem dá passos concretos As minhas filhas Acabaram de fazer 18 anos Estão fazendo faculdade Eu nunca tive um problema Com elas Meninas santas Não atinaram para namoro Focadas Nas coisas da igreja Na família No amor No carinho Tiveram acesso com celular Com quinze anos Porque era pandemia Que tinha que fazer trabalho online Não tem rede social Não tem nada Que você vai achar Minhas filhas na internet Mas eu estou há 18 anos Em casa Sem jogar bola de noite Brincando de casinha Brincando de boneca Assistindo filme de menina Eu sou macho Que eu sou macho mesmo Porque eu só fui no cinema Assistir Cinderela Princesa Boneca Barbie A minha vida é rosa E lilás Até a cachorra Da minha casa É fêmea Por que você não precisa Orar pelas minhas filhas Porque eu já dei Os passos concretos E quando você dá O passo concretos A misericórdia te honra E abençoa tua casa Pergunta para quem está Desse lado Porque eu vou mudar De assunto Quais são os dois passos Concretos De misericórdia Que você tem que dar Alguém já sabe Problema de Zaqueu É dinheiro E o seu Olha o Espírito Santo Falando Talvez você precisa Tirar Esse bebê Que está dormindo Na cama de casal Porque Recém-nascido Tudo bem Mas já tem um ano e meio Ele continua dormindo No meio dos dois Ai Moisés Eu quero tanto Que o meu marido Venha para a igreja Inclusive agora Eu acompanho a récede Com o bebê De um ano e meio Dormindo na cama do casal Ah desliga a récede Tira o bebê E os seus problemas Acabaram Alguém me ouve? Sim Daqui a pouco eu pergunto Quem é O pai do bebê Que está aqui No meio de nós Diga comigo Primeiro passo De misericórdia Subir na árvore E subir é descer Segundo passo De misericórdia A experiência Com a palavra Terceiro passo De misericórdia Dois passos Concretos Que eu estou Tomando agora Na festa Da misericórdia Quarto e último passo Da misericórdia Jesus olhou Para aquele homem E diz Hoje A salvação Entrou Na tua casa Diga comigo Salvação familiar Salvação familiar Eu quero dizer Que infelizmente Na pandemia Muitos de nós Amaldiçoamos A nossa casa A vida inteira Você dizer Senhor Põe teus anjos Lá em casa Na pandemia Você é porque Eu estou aqui nessa prisão Eu tenho que sair de casa É porque eu estou preso Muitas pessoas Amaldiçoaram A própria casa Chamando as casas De prisão Ao invés de chamar As casas De santuário De oração Muitas pessoas Porque eu não consigo Ficar em casa Porque eu não consigo Ficar em casa E tem gente Que está assim Até hoje Muitos de nós Sonhamos a vida inteira Em ter um cantinho E chega no final do dia Você não tem vontade De voltar para casa Isso é demonia Eu estou fazendo Uma campanha aqui Na festa da misericórdia Que você se apaixone De novo pela tua casa Não chame mais A tua casa De barracão De fundinho De minha tendinha Meu esconderijo Você sabe A gente não mora A gente esconde Porque virou aqui Não, não, não Eu quero que você diz Eu moro no santuário Eu moro numa igreja Minha casa é uma igreja doméstica Foi ali que Deus me deu Há uma unção sobre aquele lugar O meu leito conjugal É um altar Há uma graça sobre a minha família E se você quiser conhecer a minha casa Você vai pisar num lugar sagrado Eu tenho alegria De ficar na minha casa Porque hoje a salvação Entrou na minha casa É por isso que a sua casa Não é lugar de Big Brother A sua casa Não é lugar de ficar Escutando música de corno Senta, senta, senta Põe, põe, põe Novinha, vai, vai Fala pra quem tá do seu lado Que desgraça é essa? A sua casa não é boteco Pra receber parente farofeiro Pra amaldiçoar tua casa Eu tava doido Que acabasse a quaresma Pra eu fazer um churrasco Na minha casa Com o portão fechado Eu falei com a cachorra Você fica caladinho Desliguei a campainha Levei a churrasqueira pro fundo Pra ninguém ver fumaça subindo Fiz a carninha do jeito Que a minha família gosta Cortando do jeito No ponto que eles gostam A campainha tocou Eu falei, não tem ninguém em casa E comer Porque eu não quero parente farofeiro Gente rindo alto Gente que não é da igreja Criticando que eu sofri Eu quero que esse povo se lasque A minha casa é uma casa de bênção E não é lugar de farol Diga pra quem tá do seu lado Selecione as pessoas Que entrarão na tua casa Selecione as pessoas Que entrarão na tua casa Pega e pega a chave Pega a chave É melhor você Deixar esse casamento Pra mais um ano Mesmo que você entre Pra um lugar Não é acabado Mas que seja seu Do que correr pra casar agora Pra morar de favor Até a casa ficar pronta Quando a casa ficar pronta Seu casamento já acabou Porque ninguém merece Vida de casado Na casa de parente Isso tá onde? Na Bíblia A Bíblia não diz Vai pegar sua mulher E leva pro fundo da sua mãe Pegue a sua mulher E more com o sogro Não, a Bíblia diz O homem deixará O pai e a mãe Se unirá a uma mulher E não serão mais dois Serão uma Só carne Diga comigo Hoje a salvação Entrou na minha casa Hoje a salvação Entrou na minha casa Então eu estou pedindo A você que comece A ter critérios Na sua casa Você pode jogar água benta? Pode Pode jogar sal exorcizado? Pode Pode ligar louvor alto? Pode Mas mais que isso Tenha alegria De voltar pra casa Queridos Outro dia Alguém me perguntou Qual que é o legal Da missão? Eu falei É acabar E voltar pra casa Eu estou louco Para ir para o ponto De Congonhas hoje Eu quero ir embora Minha vontade É ver vocês Nunca mais Porque na minha casa É o meu Oásis A minha casa É o lugar de Abastecimento E nós Acostumamos Tanto amaldiçoar A nossa casa Que a gente diz assim Ai o encontro É tão bom Mas enfim A gente tem que voltar Pra realidade Porque a realidade Da sua casa Não é a mesma Da igreja Então você precisa Virar essa chave A sua cabeça Está equivocada Você não pode dizer Ai a adoração Está tão linda Para o igreja Mas a gente não pode Viver assim No céu Então Por quê? Porque voltar pra casa É sair do céu E ir pro inferno Começa a liberar A profecia Sobre a tua casa Começa a dizer Senhor esse marido Que bebe É por pouco tempo Porque hoje A salvação Já entrou nessa casa A misericórdia Vai pegar esses aquel Abençoa o teu filho Se você está muito mal E não consegue abençoar Cala a boca Porque o silêncio Também é profético Mas só abre a boca A partir de hoje Para abençoar Só abre a boca Para profetizar Libera a palavra De bênção Solta nos ares Da tua casa Porque a tua palavra Tem poder O livro do Exo Capítulo 20 Levite Capítulo 15 Diz que a maldição Atrai até a quarta geração E a bênção Acompanha mil gerações Do mesmo jeito Você pode amaldiçoar Quatro gerações Você pode abençoar mil Então começa a abençoar A tua casa Falei o profetismo Que 2024 Vai ser um dos melhores Anos da minha vida É tempo de colheita É tempo de saúde É tempo de alegria Um novo está vindo Começa a criar expectativa Deixe a sua casa Ficar mais leve Mais agradável Amém igreja? Fala pra quem está Do seu lado Hoje a salvação Entrou na nossa casa Quem toma posse disso? Diga amém Amém Tudo isso que eu falei Da vida de Ezaquiel É a experiência Com a divina Misericórdia Se Jesus pegou Ezaquiel Pode pegar a sua casa também Eu creio nisso E se você está aqui E você tem sido esse Ezaquiel Hoje é o dia Hoje é o dia então Da sua graça Vamos embora Subir na árvore Todo mundo Vamos escutar a palavra Vamos tomar decisões concretas Pelo menos duas Já hoje E nós amanheceremos Amanhã segunda-feira Escutando Hoje a salvação Entrou Na nossa casa Fica de pé Pode aplaudir A divina misericórdia Fica de pé Fica de pé Fica de pé Música Obrigado.